Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação essa oportunidade de inaugurar um seminário virtual interno do LaFronte. Penso eu que vai ser uma experiência importante para atividades futuras que a gente vem a desenvolver. Tanto nesse momento de pandemia, de isolamento, quanto em momentos futuros que a gente possa organizar de uma maneira mais intensa o contato entre nós, que somos diversos pesquisadores de lugares diferentes. Antes de iniciar a apresentação do texto, eu gostaria de justificar a minha escuta. Ou seja, por que aqui dentro da minha produção eu sugeri a leitura do texto do Ituzangô, não é o Estomparva, ou como os permanentes se tornam outsiders. Em grande medida, a escuta é baseada... A primeira questão que eu gostaria de destacar é o fato de ser da minha intenção conversar com vocês a respeito de um artigo que não é um trabalho comum dentro de minha produção. Na grande medida, eu sou muito marcado pela relação com o Paraguai e são esses textos que tendem a ser mais procurados, mais citados e assim por diante. Então, esse artigo, embora eu considere ele um artigo bem interessante e rico, ele não tem a mesma visibilidade que um outro material que eu tenho produzido. Então, foi uma forma de garantir uma certa divulgação dele. A segunda questão é o fato dele ser um texto que tem uma estrutura bem didática. Um texto onde se explicita claramente os aspectos metodológicos, se explicita claramente os aspectos teóricos, enfim. É um texto, então, que ele é bem organizado e permite efetivamente a gente poder dialogar com certa tranquilidade. Por fim, um outro elemento que eu acho que é importante de ser salentado de início, é referente ao momento de produção dele. Esse texto, ou essa pesquisa, melhor dizendo, ela é derivada do meu pós-doutorado que eu fiz na Argentina em 2016, enfim, publiquei posteriormente, acredito em 2017 ou 2018. O meu pós-doutorado, ele tem um aspecto interessante de ser explicitado para vocês já entenderem como que eu cheguei propriamente nesse problema, nesse tema que eu discuto no artigo. A minha pesquisa de interesse no pós-doutorado era a respeito, fundamentalmente, de analisar como a construção da usina de Assiretá foi modificando a estrutura urbana de Poçadas e existindo que os trabalhadores de caráter mais informal fossem obrigados a se inserirem espacialmente dentro de suas experiências e práticas em outros lugares da cidade argentina. No momento em que eu comecei a realizar o trabalho, comecei a realizar a pesquisa, eu observei, de uma forma muito interessante, que essas relações, de uma maneira bem objetiva, eram muito mais intensas do que eu imaginava. Era intensa porque não eram unicamente os trabalhadores de rua, os trabalhadores ambulantes, os mesiteiros, que sentiram o impacto da modificação espacial. Os parceiros também, de certo modo, tiveram sua vida modificada e, consequentemente, o restante da população, porque ambos os mesiteiros quanto os parceiros são funções que desempenham um papel muito importante na economia periférica ou subterrânea do município de Poçadas. Então, em Assiretá, ela começou a se tornar um termo, uma palavra, muito impacto ao longo do início da minha pesquisa de pós-doutorado em Poçadas, né? Diante disso, eu fui atrás de Assiretá, saber o que era Assiretá, como era Assiretá, como foi o processo de construção, de elaboração e assim por diante, né? E isso me trouxe um conjunto de aspectos que me chamaram a atenção, principalmente devido à semelhança entre o caso de Assiretá com o caso da usina hidrelétrica de Tecunha. São processos muito parecidos, tá? No final da história, dentro do artigo, acabam determinados momentos fazendo certas aproximações referentes ao problema, né? A usina hidrelétrica de Assiretá, ela corresponde a uma das maiores obras públicas executadas na Argentina e em toda a América Latina. Os primeiros estudos para aproveitamento hídrico são de 1926, mas somente depois de 32 anos é que foram efetivadas medidas mais concretas para avaliar e garantir a viabilidade do aproveitamento energético do Rio Paraná, quando por meio de um convênio argentino-paraguai foi criada a comissão técnica para estudar a viabilidade de se construir uma hidrelétrica naquele ponto, né? Em 1973, o momento em que se criou a empresa binacional de Assiretá Argentina-Paraguai. Então, até nesse aspecto histórico, é muito paralelo à construção de Itaipu, né? Ou seja, que é um projeto antigo, mas que é efetivado de forma mais objetiva durante o regime militar, no mesmo caso que acontece dentro da Argentina. Pouco tempo depois, em 1974, foi realizada a transferência das fusões dos bens da CTM para a empresa que foi criada para que ela, de fato, começasse a administrar os recursos e executar o projeto, né? As obras principais com sistemas de geração e transmissão de energia começaram a ser construídos em 1983 e foram concluídos apenas em 2011. Muito desse atraso do projeto está relacionado diretamente com muitos casos de corrupção que foram sendo levantados durante o processo, né? Então, todas as vezes que se deparava com esse problema, tinha um interrompimento na obra, né? Então, ela foi se atrasando de maneira muito significativa ao longo do seu desenvolvimento, né? E a Seretá tem 20 turbinas, ou seja, a mesma quantidade de turbinas que tem a hidrelétrica de Taipum, né? Só que ela tem um potencial de elétrico, né? De produção de eletricidade que é menor, né? E transmite a sua energia elétrica tanto para a Argentina quanto para o Paraguai. Para vocês terem uma noção, a produção de a Seretá produzir em torno de 65% da energia elétrica é construída na Argentina. Ou seja, o impacto que a Seretá tem na Argentina é muito maior que a própria Taipum tem dentro do território brasileiro, que é aproximadamente 25%. Enfim, como qualquer grande empreendimento desse porte, né? A construção tem um conjunto de inconvenientes, como a inundação extensa das áreas na Argentina e no Paraguai, a necessidade de promover reassentamentos urbanos e rurais, altos custos de indenização a particulares, perdendo em terras, em um dos problemas ambientais, onde se destaca a diminuição de certas espécies de peixe. Dentro do texto, o meu objetivo, de certa forma, é discutir um pouco desses impactos, né? Tentar pensar um pouco a respeito disso. Mas eu me foco, tento ficar mais direcionado, em refletir sobre o processo de construção de fronteiras entre os moradores permanentes e os profissionais, né? Que são os profissionais que foram, que migraram, né? Para Ituzangu, para trabalhar propriamente dentro da hidrelétrica, né? Eu faço um recorte. É interessante, quando a gente começa a desenvolver o levantamento bibliográfico sobre a produção, do impacto da hidrelétrica propriamente, né? É muito raro se encontrar artigos, teses, dissertações e assim por diante, especificamente sobre Ituzangu. Em grande medida, a produção, ela é direcionada para compreender o impacto da hidrelétrica em poçadas, em encarnacion, em cidades que possuem uma maior relevância econômica, política, na região, né? Ituzangu é o município que, de fato, cedia a hidrelétrica. Ou seja, a Isaritá está construída em Ituzangu, né? E sofreu também um conjunto de efeitos em relação à obra, né? Enfim, da mesma forma que os outros municípios também passaram, tá? A pesquisa, então, ela foi realizada por meio desse levantamento, né? Bibliográfico, pela análise de fontes documentais, né? Pela observação de campo, né? Eu tive a oportunidade de fazer etnografia. E conversas informais e entrevistas semi-estruturadas. Com alguns sujeitos que eu considerei chave para conseguir obter algumas informações específicas que me interessavam ao longo do trabalho, tá? E, teoricamente, o texto, ele foi pensado e desenvolvido por meio de um diálogo com o Robert Elias e o John Scottson, né? Livros estabelecidos, os Outsiders. O texto, de uma maneira bem sintética, ele é organizado em dois blocos, né? No primeiro bloco, eu tenho o interesse, tenho o objetivo de fazer uma reflexão mais sobre o processo de construção espacial, né? Enfim, fazendo uma reflexão de como que a Ciretá, ela causa um impacto dentro do espaço urbano e rural e como isso é sentido pela população local, né? E, num segundo momento, eu faço uma reflexão mais sobre conflitos sociais relacionados a essa demanda, né? Enfim, são aspectos que eu vou desenvolvendo ao longo do texto e que, brevemente, eu vou tentar apontar alguns elementos para que a gente possa discutir de forma mais adequada e livre depois que eu terminar minha apresentação. A exploração demográfica, desculpa, a explosão demográfica inclusionada pela construção da hidrelétrica, ela repercutiu diretamente na infraestrutura do município, da mesma forma que aconteceu com Foz do Iguaçu, tá? No entanto, o tamanho de Foz do Iguaçu, quando foi feita a usina, já era maior que a Ciretá, e a Ciretá era um município muito pequeno. O maior impacto ocorreu entre os anos de 1978 e 1983, período em que foram construídas as habitações para receber os trabalhadores de a Ciretá, no início de 1984, mais especificamente. A criação da vila permanente, a vila permanente é a vila que foi pensada para servir de habitação para os trabalhadores da usina, né? Um conjunto habitacional com 300 casas projetadas para abrigar os profissionais da usina. Só gostaria de repartir, que eu utilizo ao longo do texto alguns termos que são derivados do diálogo com a população, né? Quem usa o termo profissionais são os próprios moradores locais, quando fazem referência aos trabalhadores da hidrelétrica, né? Da mesma forma, quando os moradores da cidade fazem referência sobre a população local, né? Eles usam dois termos, né? Usam o termo nativo e usam o termo permanente, tá? Aqueles que habitam de forma permanente há mais tempo no município, né? Enfim, essa, pontualmente, essa questão da construção da vila permanente, ela se deu de uma maneira também similar ao que aconteceu com a construção de Itaipu, né? Por quê? Porque, necessariamente, ela foi feita em uma região periférica do município, onde ainda não tinha uma densidade significativa e que podia ocorrer uma expansão populacional, né? No entanto, mesmo sendo pensado esses elementos, a construção exigiu o reassentamento de 270 famílias, aproximadamente, de Itusaiguaínses, né? Esse elemento, evidentemente, ela vai exigir todo um processo de desterritorialização e reperritorialização dos antigos moradores, né? E que, necessariamente, como acontece em inúmeros casos até o dia de hoje, não levam em consideração os modos de viver das populações tradicionais, né? Além, o que eu acho que é importante adiantar, né? Além dessa desterritorialização dessas famílias, 270 famílias, para a construção da vila permanente, houve mais dois processos de desterritorialização em áreas rurais, né? Também de moradores de vilas rurais, vilas de pescadores, que teve que ser deslocado para construir tanto infraestrutura para a hidrelétrica, como moradia para os trabalhadores, né? O reassentamento foi executado em outra região do município, muito mais distante de onde eles moravam anteriormente, né? Um reassentamento que ocorre dentro de um território, olha, o que é cedido pela província de Corrientes, né? Dando origem a um empreendimento habitacional conhecido como 180 vivendas, né? O relatório emitido pela própria Prefeitura Municipal de Itusaiguaínses, em Boa, no ano de 2004, observa-se, né? Que ele explicita que as casas que foram construídas nessas 180 vivendas, né? Ela é de baixa qualidade, né? O material é de baixa qualidade, incluindo lotes pequenos, o que inviabilizava o desenvolvimento de antigas práticas econômicas, como, por exemplo, a criação de animais, porcos, galinhas, né? E assim por diante. E a agricultura de subsistência, né? Dificultando a manutenção de usos e costumes tradicionais. Quem faz essa própria documentação é a Prefeitura de Poçadas, né? De Itusaigua, né? Ou seja, não é nenhum relatório de um pesquisador crítico, qualquer coisa do gênero, né? É a municipalidade que observa que o processo de reterritorialização deixou a desejar, né? O processo histórico durante essa década, na hora da década de 70, o começo da década de 80, né? Demonstra um conjunto diferente de fluxos migratórios, né? Se por um lado a cidade, ela se torna receptora de um conjunto de trabalhadores técnicos, né? Devido à hidrelétrica, ela também se torna, ao mesmo tempo, emissora de imigrantes. Mas não são qualquer imigrantes que vão embora, né? Que saem de cruzégo. Em grande medida, por aquilo que eu consegui obter nas entrevistas e na observação, são membros da elite política local, que vão perdendo o seu espaço de influência com o fortalecimento dos profissionais. Ou seja, eles acabam tendo menos papel, menos importância na economia, na política local. Então, os jovens da classe dominante de Idozaengô começam a migrar da cidade e infracrescer um conjunto de espaços que antes eram um espaço de convivência dessa população. E um terceiro aspecto também que se observa em relação à migração ou à organização demográfica, diz respeito que para parte da classe trabalhadora urbana mais pobre, né? A construção da hidrelétrica, ela representou uma possibilidade de fixação, né? Principalmente pela necessidade de prestação de um conjunto de serviços braçais, né? Para atender a demanda da população local, né? Nesse sentido, a gente observa, então, que o problema é um tanto quanto complexo, né? De um lado, a gente vai enxergar um conflito entre um conjunto de práticas modernas inseridas pelos profissionais, que acabam entrando em conflito direto com práticas tradicionais das populações locais, mas, por um outro lado, para outra determinada faixa populacional, né? A forma na qual vão ser visualizados, representados aquele momento histórico vai ser distinto. Algumas pessoas vão considerar já naquele momento que a construção da hidrelétrica era uma oportunidade para uma nova inserção dentro do mercado laboral, né? Essa situação de conflito entre moderno e tradicional que ocorre naquele momento histórico, né? Pode ser visualizada ou representada por duas coisas que, ao meu ver, são exemplares desse contexto, né? Primeiramente, o fechamento do culto da elite tradicional da cidade, né? Que era um culto muito antigo, no qual a classe dominante da política e do ponto econômico administrava tanto a parte econômica quanto social, digamos assim, né? E, entre tantas outras coisas, eu destaco, né? Dentro do texto, a sala de leitura, que parece uma besteira, mas não é. Porque, efetivamente, o acesso a informações da capital, de urbanizares, ou até mesmo de orientes, ou populares, era restrito, né? Então, aquele espaço de leitura era o momento de leitura de jornais dos grandes centros e discussão entre a elite local a respeito dos pontos no qual eram de interesse naquele momento. Então, esse culto, ele tinha um papel importante nas relações de socialidade durante o momento em que a elite local era mais coesa, né? A partir do momento em que o clube, em que a hidrelétrica, dos Aimbô, chega e traz uma nova população e vai criando um culto específico para atender a sua própria população, esse clube perde sua importância e fecha suas portas, né? Uma outra questão que se observa também é o aspecto religioso, né? Durante praticamente toda a metade do século passado, até o início da década de 60 e 70, né? Mas, especificamente, né? Havia no município apenas a igreja católica, a matriz católica, né? Depois da hidrelétrica se visualiza o aparecimento de um conjunto de outras denominações religiosas, né? Possibilitada por uma heterogeneidade que é trazida com a hidrelétrica, né? Dentro do primeiro bloco de discussão do artigo, eu vou entrando nesses debates e vou explicitando de forma mais objetiva elementos referentes a esses conflitos entre tradicional e moderno, né? No segundo bloco de discussão que eu proponho dentro do texto, eu exploro mais fontes orais. Enquanto que no primeiro eu trabalhava fundamentalmente com fontes documentais, né? Nesse momento, eu vou trabalhar com entrevistas formais e com conversas informais no intuito de tentar pensar elementos que comprovassem uma segregação social e econômica ainda existente entre os trabalhadores da hidrelétrica e a população vocal, né? Nesse sentido, quando eu pensei em realizar isso, eu tentei desenvolver a mesma estratégia que o Elias e o Scottson também desenvolveram, né? Quando os dois estavam no intuito de entender o processo de construção do estigma em relação à terceira vila de o Estamparva, como que ele fez? Ele vai fazer observações de cotidiano escolar para o mesmo percurso que eu fiz, né? Então, eu fui para as escolas de poçadas no intuito de analisar de analisar como que ocorre efetivamente a questão dessa... Está acabando o tempo. Oi, Albert. Está acabando o tempo, Eric. Apareceu uma mensagem. Ah, renovei. Já renovou? Ah, tá. Desculpa. Dentro disso, eu vou destacar algumas partes de entrevista para a gente depois conseguir fazer uma discussão e tentar ir para os finalmentes, tá? Uma das interditoras, Luísa, na ocasião ela era diretora da escola número 495, mas ela tinha trabalhado anteriormente na escola número 107. que a escola número 107 é a escola que foi construída especificamente para atender os filhos dos trabalhadores de aceretar. Ou seja, seria o colégio ângulo americano na realidade de Foz do Iguaçu, né? Sobre essa experiência, a interditora afirmou que a abertura do estabelecimento para a comunidade local, aconteceu no ano 2000, também é próximo da abertura do ângulo para a população local, explicitou os processos de exclusão dos permanentes de forma muito objetiva. Sem constrangimento, ela fala que os estudantes locais eram rejeitados pelos filhos dos trabalhadores, né? De aceretar. E que isso, na concepção dela, pode ser observado até hoje. Uma das políticas que foi desenvolvida para tentar minimizar o contraste existente dentro da escola número 107 foi a universalização da utilização do uniforme, né? Enfim, como anteriormente não era obrigatório, mas a partir do momento que começa a se explicitar a existência de crianças oriundas de extratos econômicos diferentes, se torna fundamental fazer com que se tenha uma aproximação, pelo menos, na aparência, né? Enfim, ela explicita, né? O intuito da universalização era diminuir o abismo que existia entre as crianças que vinham na escola utilizando grifes importadas e aquelas que mal consumiam uma sandália para proteger os pés. A interlocutora destaca ainda o fato de que essa situação observada logo após a abertura ainda não se encontra totalmente resolvida. Ela narra que ainda há alguma tensão, mas que é normal na compreensão dela, uma tensão entre crianças de nível econômico diferente. Supostamente, um elemento que pode contribuir com a manutenção do problema está relacionado com a reprodução de antigas práticas pelas gerações atuais. O que ela observa? Ela observa o seguinte, que as crianças que estudaram na escola 107 na década de 80, hoje são adultos e colocam seus filhos para estudar na escola 107. Dessa forma, essas crianças ainda continuam reproduzindo determinadas representações imaginárias que os pais tinham a respeito da comunidade externa de Itozaengu. Enfim, é algo bem interessante e que necessariamente o Norbert Elias também vai observar. A reprodução de uma prática sinaliza que o processo de estigmatização existente não corresponde a uma ação individual, mas uma postura arraigada em determinado grupo social. avançando com a discussão de uma outra interlocutora, Solange, ela indica uma conjuntura onde o processo de segregação imposto pela IBAI começa a ser naturalizado e sintetizado como uma consequência natural do desenvolvimento. Em síntese, eu vou demonstrando o texto como há um processo de naturalização da desigualdade originada pelo processo de construção da hidrelétrica. A partir do momento em que a tensão entre permanentes e profissionais é resumida simplesmente por diferenças de níveis econômicos, o processo de desterritorialização e o ataque aos antigos moradores tradicionais deixam de ter uma origem histórica. Não suficiente o processo de estigmatização social fica introjetado nos dois grupos como algo natural que foge da responsabilidade individual ou grupal. Elisa e Scottson chamam a atenção que nessa situação onde o estigma social atribuído ao outro se transforma em um estigma material, ocorre na coisificação onde a responsabilidade pela desigualdade e pelo estigma é atribuída a um agente externo como a natureza os deuses ou ao próprio desenvolvimento como é o caso. Na opinião de Fabrícia uma outra interlocutora os alunos os alunos são bem educados possuem valores os problemas são poucos comuns entre as crianças não há bullying ou violência o principal problema é quando falta algum aluno entretanto não é possível nivelá-los ou homogenizá-los enquanto os alunos da tarde repletem as dificuldades que vivenciam com suas famílias os alunos da manhã possuem melhores condições os pais acompanham mais e isso se visualiza nos resultados não é difícil concluir que a grande maioria dos filhos dos profissionais estudam no período da manhã a posição de Fabrícia com a utilização naturalizada das desigualdades econômicas e sociais para justificar a diferença do desempenho dos alunos corresponde a um outro exemplo de coisificação do estigma Fabrícia compara de maneira sutil os modos de viver de permanentes e profissionais valorizando os usos e costumes trazidos pelos migrantes e que gradativamente foram se sobrepondo às práticas tradicionais nesse contexto é explícito a presença de um isolamento derivado da segregação espacial imposta aos grupos esse isolamento inicialmente era profundamente físico ou seja dos bairros mas se ampliou para as relações sociais a partir do momento em que as fronteiras sociais foram sendo denarcadas por processos de estigmatização não suficiente embora possa ter ocorrido aproximações entre um segundinho que eu tenho que convidar o senhor Gustavo de novo pronto não suficiente embora possa ter ocorrido aproximações entre permanentes e profissionais por meio de políticas implantadas nos conjuntos residenciais permanentes reterritorializados as diferenças nas formas de uso do território realizadas pela IBAC desejadas pelos pescadores lavradores tradicionais garantem a permanência de envolto e garante a permanência da segregação em grande medida aqueles trabalhadores que foram morar a 108 vivendas ainda buscam se manter por meio de práticas tradicionais principalmente a pesca o que faz com que eles tenham uma dificuldade muito significativa em sua inserção econômica e social já toda a ocupação de peixes na região se transformou devido a formação do lago não diferente do que aconteceu com a Itaipu também todo o processo de estigmatização social desenvolvido e sustentado pelas diferenças culturais e econômicas existentes entre os dois grupos em determinado momento deixa de ter a finalidade exclusiva de proteger os profissionais da possível ameaça representada pelos permanentes ele passa a ser um instrumento legitimador de poder e das relações hierárquicas entre os grupos reproduzidas no interior das escolas por meio das diferenças existentes entre aqueles possuidores de maior capital cultural e econômico em relação aos demais estudantes locais de início a tentativa de se fechar dentro do seu bairro dentro da sua própria escola realizada pelos profissionais tinha o intuito de uma autoproteção efetivamente dentro das entrevistas se observa que existia receio dos profissionais terem contato com a população tradicional se tornando muito comum termos que levam a população a pensar os curadores tradicionais os permanentes como não civilizados como indígenas enfim no sentido muito negativo desses termos só que com o processo de desenvolvimento começa a se enxergar a situação de que esses preconceitos que foram criados na década de 70 legitimando aquilo que é civilizado e aquilo que é arcaico num futuro próximo se tornam elementos se tornam ferramentas para legitimar o poder limitando a possibilidade da população local da população nativa ter um papel mais importante no futuro do desenvolvimento da cidade enfim a situação atual onde as desigualdades radicais são naturalizadas e escondidas atrás do discurso economicista denuncia ao mesmo tempo a coisificação do estigma e alguns tipos de adaptação à realidade social vivenciada nas narrativas coletadas a diferença social existente encontra sua fundamentação na pobreza os estudantes com os piores desempenhos não conseguem obter algum sucesso escolar por serem pobres por sua vez jovens desempregados não conseguem emprego por serem menos qualificados e são menos qualificados também por serem pobres por fim a população local não possui cultura por não ser civilizada e ela não consegue ser civilizada por ser pobre atrás do discurso economicista se esconde um processo histórico que deu origem às diferentes existências em Ituzangô e se elege o padrão social dos profissionais como aquele que deve ser estabelecido como parâmetro para toda a sociedade local assim ter a cultura é dominar diferentes idiomas é ter curso universitário é ter emprego técnico enfim é transitar pelo universo fomentado a partir da chegada de Ituzangô beleza? era isso que eu tinha preparado para a nossa apresentação de hoje agora eu deixo aberto para vocês realizarem as perguntas que desejarem e não briguem vocês para falar primeiro tá? fiquem à vontade minha mulher quer participar vou dar o espaço para ela quem vai começar? levanta a mão Gustavo tá bom primeiro lugar dá boa tarde para todo mundo né? legal essa iniciativa da gente retomar os contatos e retomar os debates Eric quando eu li o texto foi assim eu fui lembrando algumas coisas que eu vivi da construção da usina vivi por notícias e etc né? e foi legal você contar como é que era o processo na visão de alguém que viveu de dentro ali da cidade de Foz do Iguaçu e eu fui me lembrando o seguinte eu acho que Tuzangô e a Siretá serviu como um laboratório de políticas públicas para Itaipu né? se dá para fazer pequeno lá vamos ver se não dá para fazer um pouco maior aqui certo? e eu me lembrei que quando da construção da usina de Itaipu você tinha um projeto concorrente né? e que eu achei até que ele se tornaria o projeto hegemônico que era um projeto de construção de pequenas hidrelétricas ao longo de todo o rio Paranapanema e ao longo do que seria hoje aqui a bacia do Paraná 3 né? mas em todos só em território nacional que se ele tivesse se tornado um projeto hegemônico ele seria um ele levaria a uma sociabilidade diferente né? e aí a pergunta é quando se pensou em construir e aciletar aquele foi o único projeto ou foi ou você tinha projetos concorrentes que não se hegemonizaram naquela época? Gustavo é boa pergunta havia projetos anteriores existia outras possibilidades de construção e dentro da disputa essa saiu vitoriosa né? eram propostas que em grande medida não mudavam a localidade alteravam alguns quilômetros apenas em relação ao rio né? e também propostas relacionadas a parte mais arquitetônica da hidrelétrica no sentido de aumentar a produção né? mas não vinha de encontro com esse modelo que era pensado para aproveitar o rio Paraná e Parapamina no nosso caso de pequenas hidrelétricas né? ela já foi refletida pensada em ser uma grande hidrelétrica binacional né? em boa medida a alteração da localidade ela se deu pensando no menor impacto né? para quem conhece pousadas que eu acredito que a grande maioria de vocês já foram lá né? pousadas é o pinal do lago né? se ela fosse construída um pouco mais para cima ela iria alagar partes de pousadas né? e não foi o objetivo costaneira por exemplo de pousadas ela não é uma região para urbanizar a área que foi alagada ela é um bloco de proteção né? um objetivo diferente por exemplo da costaneira de outras localidades né? que tem como um rito na verdade reurbanizar um lugar que foi degradado né? pela construção de uma grande obra né? não é o caso a finalidade mesmo é a justificativa para a costaneira de pousadas é criar uma barreira de contenção né? enfim ela termina antes de pousadas então se ela fosse em outra localidade mais próxima de pousadas que é a principal cidade da região ela tem um impacto muito grande tanto referente a áreas cultiváveis como também referente a necessidade de desterritorialização de uma população ainda maior né? o mesmo aconteceria em encarnação né? exatamente o mesmo aconteceria em encarnação ou se jogasse mais para frente o impacto que teria em Corrientes impacto aonde? em Corrientes Ah, sim Sim Deise? Tem algumas perguntas uma eu estava pensando sobre uma narrativa de uma das diretoras da escola fala naturaliza a pobreza e o estigma social né? até no texto eu lembro que tem uma parte que fala que não consegue o horário de manhã por preguiça cita essa palavra eu fiquei pensando se isso ocorre em função da idealização da usina igual em Foz por exemplo a Itaipu ela é tem uma imagem muito positiva grande parte em função da inversão social que ela faz no município e na região os projetos que ela acaba tendo aqui como que é essa relação da imagem da usina lá e essa inversão social eles têm projetos do mesmo modo que aqui em Itaipu ou bem diferente? São duas questões né? O primeiro mandamento que é importante diz respeito a um processo de construção do trabalhador ideal né? Quando a diretora chega e faz essa referência eles são preguiçosos não sei o que aquela parte do pressuposto de uma concepção de trabalho que se desenvolve a partir de aceretar né? Enfim o fato da pessoa ter condições de unicamente matricular o filho à tarde muitas vezes significa que ele não tem condição de abandonar a sua atividade de abandonar o seu filho para entrar na fila de matrícula né? Enfim não é simplesmente uma questão que ele não trabalha não é essas técnicas ele que trabalha mais do que o outro né? Então aí se visualiza o processo de construção do que é um trabalhador ideal né? Ou seja é aquele que necessariamente ele tem todo um conjunto de cuidados que é um conjunto de condições de possibilidades econômicas para que possa participar de uma maneira mais ativa dentro desse processo né? Isso é um elemento e a siletar ela não até o que eu conheço e até onde eu consegui observar ela não tem um impacto muito significativo no que se refere a projetos sociais tá? Ela tem impacto em projetos estruturais tá? A construção de aceretar ela está amarrada como de referência na pergunta anterior né? Ao desenvolvimento da costaneira em pousadas ao desenvolvimento da costaneira internação tá relacionada ao processo de reurbanização de pousadas tá relacionada diretamente com o processo de reurbanização de ida em go né? Ela tá muito mais vinculada a questões estruturais do que necessariamente a questões de projetos de desenvolvimento social né? Agora nesse momento né? Ela consegue por exemplo abrir a partir dos anos 2000 né? Tanto o acesso a sua estrutura escolar como também hospitalar com a população de uma maneira geral né? Enfim são heranças do período de construção que hoje ela cede de maneira estrutural pra toda comunidade né? Enfim então vai muito mais nesse aspecto O outro elemento que não é diretamente pensado por Ituzangô mas que foi consequência disso né? O polo municipal centro urbano de Ituzangô durante a sua origem né? Gradativamente ele foi sendo esvaziado né? Hoje a parte moderna da cidade é a parte que tangencia a vida permanente né? A parte moderna de Ituzangô é a parte onde os moradores de Ituzangô transitam né? Então as avenidas largas a processo de iluminação melhor né? Fica tudo nessa região que antes era periférica né? E hoje ela se torna a cidade moderna né? Enquanto que a população mais tradicional a população mais pobre ainda circula por uma cidade de Ituzangô histórica né? Enfim mas é um projeto no qual social mais ou menos que Ituzangô vai desenvolver no qual a Ituzangô também faz de forma mais recente por exemplo ela vai começar a desenvolver uma estrutura turística de visitação né? Ou seja tem o transporte que vai buscar pontualmente os interessados em visitar em Ituzangô que leva para hidrelétrica que leva para ser técnico e assim por diante no sentido de se criar uma outra dinâmica econômica para a localidade né? Ela é altamente dependente para a população tradicional da pesca né? Que foi fundamentalmente tanto da pesca subsistência mesmo né? E para a venda local como também da pesca esportiva né? Existem vários andando pela cidade se observa existem vários escritórios oficinas né? Trabalha fundamentalmente com o processo de de mediar pescadores profissionais de outras localidades para trazer para Ituzangô Mais alguém que queira perguntar? Bom se ninguém tem pergunta eu tenho mais uma Pode falar meu caro Oi? Pode falar Quando você conversa com os trabalhadores e com os antigos moradores aqui da região é alguns deles apontam que eles sentem saudade da vida que eles tinham né? Então eles apontam que eles sentem saudade da vida que eles tinham e teve uma entrevista que eu fiz inclusive com o professor do Oeste em que ele falou que ele sente saudade da geografia que ele via né? dos saltos de sete quedas de iguaíra e tal eu fui até olhar pra ver como é que era como é que eram os saltos de apipé e tal coisa mais linda aquilo né? Você chegou a observar isso também na tua pesquisa o que que os antigos moradores falavam de como é que era a vida deles antes da da EBI e como é que ficou depois da EBI? Sim sim nesse sentido a gente vai ter vai ter dois dois ou três lugares de observação desse aspecto né? Primeiro aquele próprio relatório que a prefeitura desenvolveu tem entrevistas nesse sentido pra mostrar a percepção dos moradores é um relatório muito bem feito né? o segundo aspecto que chama a atenção né? Durante as próprias entrevistas que eu realizei o próprio processo de observação né? Essa questão da nostalgia em relação às dinâmicas interiores ela é presente principalmente entre os mais velhos né? Ou entre uma população que tinha um modelo de produção muito mais de subsistência né? Pra essa população efetivamente existe essa essa nostalgia até mesmo aquela funcionária da biblioteca pública no qual eu tive a oportunidade de conversar ela faz uma referência entre os ergos modernos e os ergos tradicionais dentro de um sentido muito nostálgico né? Tipo de que necessariamente a verdadeira ultra-esame-go a verdadeira classe dominante elite local hoje ela era uma classe aristocrática sem função né? Mais ou menos nesse sentido né? Quando eu li o texto pensei na nobreza mesmo pensei naquela nobreza da corte né? Ociosa enfim que já não tem mais importância dentro do processo enfim que manda seus filhos embora pra ir fazer medicina fazer direito em outros lugares não retorna mais pra casa enfim vai mais nesse sentido né? ela demonstrou-se muito presa a essa concepção ainda né? Presa a esse sentimento que essa elite que supostamente ela devia ter algum tipo de articulação tem a respeito da cidade né? A importância já para os trabalhadores da cidade é muito nítida muito nítida quando você conversa com a população mais pobre né? É muito claro a forma no qual eles falam sobre as dificuldades que eles encontram hoje né? Pra sobreviver né? Porque eles não conseguem ter uma produção agrária suficiente pra autossubsistência né? Dentro dos lotes no qual eles vivem né? E por outro lado a grande maioria deles está muito longe do rio né? O que também dificultou a pesca né? Então são duas atividades que eram fundamentais né? E que hoje perdeu muita importância né? Que os obriga cada vez mais a ser dependentes do centro urbano né? E que não é muito simpático a eles né? Tipo efetivamente eles acabam não tendo muito é muita entrada diríamos assim né? É o que me chamou atenção quando eu li o teu texto foi exatamente isso o quanto essas usinas quando chegam elas chegam como invasoras mesmo elas não estão nem aí pro jeito que aquela população vivia né? Eles simplesmente pegam tiram do lugar e põem no outro completamente diferente né? E diz ó tá aí tua terra tua casinha se vira né? O caso aqui teve gente que foi parar no meio da Amazônia de fato é isso e a grande maioria desses grandes empreendimentos que são antigos né? Não tem nenhuma preocupação em fazer um estudo de impacto social faz minimamente um de impacto ambiental né? Que não teguem dar conta de diagnosticar o conjunto de coisas que vão ser atingidas caso de tegui muito claro né? Hoje é obrigatório né? Essas grandes construções terem esses relatórios de impacto tanto social quanto ambiental né? Mas a forma que é feita e a forma no qual eles são assimilados pelos agentes que vão desenvolver a política pública né? É outra história você pode falar ó aquele população inteirinha vai morrer tudo cabe ao presidente ou governador ou prefeito saber se vai ouvir ou não vai ouvir o relatório técnico né? Eu queria só salientar uma questão referente a uma pergunta que a Manuela deixou no chat é uma segregação que a escola desenvolve mas que ela não é explícita né? Enfim o aluno virudito pode estudar à tarde só que devido ao processo de formação e de educação no qual ele está inserido é preferível pela família inserir ele de manhã né? Tem alunos à tarde né? Eu obtive informações que tem filhos de os iBooks numa tarde como tem filhos da comunidade que estudam de manhã mas é a minoria entre a massa de alunos dentro da estrutura escolar Eu fiquei pensando se a escola de alguma forma já não interfere a partir da concepção da diretora sabe? Porque quando eu li eu lembrei muito da minha vivência em Fosgo Sul numa escola onde não tinha vaga de manhã porque você não representava a elite ali a classe média né? Aí você só tinha a vaga tarde que é a galera que morava ali na região do Carimã por exemplo que vinha de ônibus e tudo mais e aí depois tinha esse movimento de mudar de turno conforme você se dava bem digamos assim no boletim escolar eu lembro que eu tive meu primeiro bimestre aí a diretora me chamou e falou assim você quer mudar pra de manhã porque eu tinha tirado nota boa assim uma coisa e aí nisso eu conseguia mudar de lugar e aí eu fiquei pensando quando eu li eu lembrei muito dessa realidade eu pensei assim da concepção da própria direção da escola de reforçar pelas falas das diretoras desse estigma e meio que separar os turnos assim eu acredito que provavelmente a direção tem condição de ir internamente e ir manejando dos alunos da forma que acha mais adequada e mais interessante é possível que sim mais alguma questão que vocês queiram fazer? posso eu? posso? vai lá depois eu falo pode perguntar primeiro ah tá bom então obrigado viu até porque nessa questão desse posicionamento da diretora acho que também não dá tempo num artigo de colocar elementos de trajetória de vida dela porque é muito da trajetória de vida dela que vai vai dizer quais são os posicionamentos que ela vai assumindo na vida dela enfim mas esse seria um comentário agora o que me chamou a atenção logo de início no artigo é as categorias que eles trouxeram para você os profissionais e os permanentes e sobretudo essa categoria permanentes então na sua fala você falou ali que eles também se identificam como nativos que eu acho que seria assim observando a localidade seria um que para mim faria mais sentido mas como é a categoria deles me chamou atenção nessa questão de eles se autodenominarem permanentes se eles são os permanentes os outros os profissionais são transitórios você quando serão os transitórios aquelas pessoas que são só de passagem ou você não notou isso no momento que você teve a a entrevista no momento que você fez a pesquisa de campo ótimo vamos lá quanto a tua primeira inquietação tem todo sentido no entanto aí eu tenho dois elementos que dificultam o desenvolvimento disso primeiro é que não foi o meu objetivo naquela ocasião tentar fazer essa reflexão eu fui buscar a escola antes disso eu fui buscar a escola no intuito nem de conversar com as pessoas eu queria ver o livro de registro era esse o objetivo que o Elias trabalhe com o livro de registro eu queria fazer igual ele mesmo o procedimento é só que eles não usam o livro de registro enfim então eu tive que pensar naquele momento eu já estava na escola não tinha o livro de registro eu estou na frente da pedagoga da diretora da professora como que eu consigo aproveitar aquele momento e foi feito de medida dentro do local de trabalho a gente curta muito a gente desenvolver a ideia de trajetória de vida de trajetória profissional por causa do tempo que eles têm disponível e dar a atenção que eles vão te dar naquela situação isso é um aspecto e segundo é evidente dentro do artigo eu acabo tendo que selecionar muita coisa para se colocar ali coisas que vão diretamente no sentido de tentar comprovar a hipótese no qual eu tinha interesse em discutir o seu segundo elemento ele é muito curioso porque pontualmente o que se visualizou que boa parte dos migrantes no qual eles chegaram na cidade tanto eles próprios quanto os moradores hoje os nativos hoje observavam eles como transitórios e de fato foi como acontece em qualquer processo de construção de barragem essa população tende a ser transitória migrante elas vão se deslocar com uma outra barragem que está em construção não foi diferente lá só que aconteceu um aspecto que também aconteceu com a usina o tempo de duração da construção foi muito grande porque acabou fixando trabalhadores em determinado momento no contexto eu posso referência a um aspecto os trabalhadores de caráter mais braçal que foram responsáveis pela construção civil todos foram embora ficou uma minoria de manutenção quem hoje faz parte dos profissionais são os trabalhadores qualificados são os engenheiros enfim é quem trabalha na área de informática a parte administrativa não é mais as pessoas que vão estar de piso de fábrica enfim daí essa população eles se tornam fixos e eles enxergam isso como fixos e se relacionam com eles como fixos com permanência porque necessariamente eles gradativamente vão buscando uma ascensão política dentro da cidade muitas vezes até a questão do que pessoalmente até você utiliza bastante o Cata no artigo ali e ele vem dizendo que é comum em cidades onde se constroem barragens você ter essa migração de trabalhadores sobretudo homens que vão constroem e vão embora e daí até um outro comentário que eu ia fazer porque o Cata ele vai colocar para a gente que o que justifica a continuidade do crescimento de Foz é a cidade leste é o Paraguai é o comércio é o contrabando e o descaminho só que ali não teve essa 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 questão de de contrabando descaminho no Paraguai porque é curioso porque eu já conversei na época da minha pesquisa do mestrado e eu fiquei uma das coisas que eu fiquei me perguntando porque um dos meus das pessoas que eu conversei ela dizia para mim que ela já estava vendendo para para Argentina e que necessariamente ia por esse caminho ali e eu imaginei que de repente ali teria um contrabando já bem bem marcado já bem estabelecido ali nesse caso mas pelo visto não tem os pontos de contrabando para Argentina ela ocorre digamos assim em duas territorialidades que não são muito distintas que são próximos evidentemente que pousadas é um ponto de contrabando significativo e talvez seja o principal deles mas entre pousadas até Porto Iguaçu se você fazer novamente esse projeto observem a quantidade de cidades que chama Porto Liberdade Porto não sei o que Porto não sei da onde são todos portos que dão acesso ao Paraguai e esses portos eles só possuem agência bandeira durante o dia de noite eles são fechados mas a estrutura está lá então eles são utilizados de forma livre durante a noite para passagem de mercadoria dos mais diversos durante a extensão até pousadas então é o ponto de 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 contrabando Itozaengor a estrutura para esse tipo de atividade ela é muito precária não que não tenha a utilização de 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 portos um aspecto que é importante salientar ela era uma região composta por pequenas ilhas larguaíra um conjunto de ilhas pequenas algumas dessas ilhas ainda existem então essas ilhas muitas vezes elas servem de intermediação para essas questões Antes da Cida falar só eu ia perguntar antes eu acho que você em grande medida já respondeu então nesse processo da construção da usina e o deslocamento dos permanentes não sentiam aparente uma migração para a atividade ilícita para o contrabando não Cida Maria Olá Então antes só de perguntar agora só estava pensando também oi estava pensando aqui que muito interessante pensar nessas categorias dos profissionais e dos permanentes porque não são necessariamente não é uma contraposição binária assim dos permanentes e dos que não são permanentes é uma outra coisa que é mais importante na outra categoria do que não ser permanente enfim uma coisa que dá para a gente pensar também mas o que eu queria te perguntar em relação ao trabalho de campo assim é como que foi o acesso a esses diferentes grupos né foi fácil o acesso a esses grupos e se você sentiu falando com um e falando com o outro alguma alguma questão assim no tratamento com você como pesquisador por estar ouvindo falas de diferentes lados com certeza toda pesquisa de campo que a gente realiza necessariamente a gente está trabalhando com sujeitos que se encontram em locais diferentes muitas vezes conflutivos a gente é tratado de maneira diferente e acaba visualizando discursos que são diferentes nesse sentido a gente pode explicitar três formas distintas de reação à minha presença e a partir disso dá para poder pensar os mecanismos de entrada quando eu me inseri em o Zaybo eu desenvolvi simultaneamente duas estratégias quais são essas duas estratégias primeiramente eu vou primeiramente não vou nem moro de falar eu vou dentro dos órgãos públicos para tentar pensar os planos de desenvolvimento esse é algo que eu sempre faço fiz em Pesegô fiz em pousadas tentar buscar as políticas que são pensadas para a cidade historicamente como que ela foi pensar na década de 50 60 70 até os dias de hoje esse foi um aspecto e também dentro do caráter oficial a minha aproximação com o Zaybo em aceretar com os técnicos de aceretar propriamente nesse primeiro grupo já existe distinção a prefeitura em grande medida ela se apresentou de uma maneira muito mais sensível mas muito mais desorganizada embora eles compreendiam a minha necessidade e eram simpáticos a minha intenção a parte de organização burocrática não era adequada e não facilitava o trabalho esse é um elemento diferente de aceretar que é o contrário e aceretar ela foi muito resistente a minha presença resistente a minhas perguntas mas possui uma estrutura de trabalho de pesquisa maravilhosa se fosse uma biblioteca gigante na cidade guarda toda a documentação os livros e assim por diante mas para você ter acesso existe um conjunto burocrático de procedimentos que são criados de acordo com a sua cara sua cor seu idioma e assim por diante e a sua pesquisa e a sua pesquisa então tem esse aspecto que é bem marcante enquanto eu ia fazendo isso evidentemente que eu comecei a desenvolver meu processo de inserção social dentro de outras comunidades dentro de outros grupos isso efetivamente eu fui realizando por meio da vivência ou seja era através do momento em que eu ia num restaurante em que eu ia numa farmácia ia estabelecendo os contatos naquele momento e a partir desse momento ia construindo uma rede de relações que me permitissem aproximar dos moradores nativos esse foi o caminho que eu fui trilhando porque eu fui lá sem nenhum tipo de interruptor eu não conhecia ninguém ninguém me apresentou enfim eu fui descobrindo a cidade descobrindo as pessoas conforme eu estava presente em Ituzaí então isso eu fui desenvolvendo paralelamente um terceiro aspecto da pesquisa que daí já é algo e foi algo mas como resposta a determinadas dificuldades que eu fui encontrando dentro do texto foi buscar tanto a Secretaria de Cultura devido ao tipo de curso que era oferecido enfim e assim por diante uma pergunta que a Deise fez anteriormente não sei se a Deise está presente ainda eles financiam financia alguns cursos de música de teatro dentro da Casa de Cultura deles eu havia esquecido disso eu fui na Casa de Cultura para tentar obter algum tipo de informação e também nas escolas que é onde quem tem o segundo bloco de reflexão essa terceira via de pesquisa que eu desenvolvo acaba me apresentando um outro tipo de relação é porque antes de chegar propriamente na população que usa esses dispositivos esses aparelhos seja a Escola seja a Casa de Cultura a gente tem lá um sujeito que intermedia essa relação seja antes de chegar nos alunos eu tenho que conversar com a diretora com a professora antes de eu chegar aos alunos da Casa de Cultura eu tenho que passar com o professor com o diretor com o secretário e assim por diante e muitas vezes essas pessoas bloqueiam o acesso esse é um aspecto que é importante dentro dessa situação de conflito que eu bloqueei de acesso algo que acaba acontecendo é de que necessariamente durante a conversa que a gente vai estabelecer com essas pessoas enfim a gente é obrigado a fazer porque a gente não teve acesso direto ao sujeito que era de interesse a gente observa que a leitura que eles vão ter a respeito de todo esse conflito já está muito mais assimilada amarrada com uma defesa da modernização garantida pela hidrelétrica tipo as professoras os diretores o pessoal da Casa de Cultura defendem explicitamente que é a partir de a seretor de a seretor que a cultura chegou em Kuzangô ou seja antes não existia nada existiam práticas tradicionais prelutivas e assim por diante e Kuzangô que vai colocar de fato desculpa e a seretor que vai colocar de fato Kuzangô dentro de uma concepção de civilização tanto as professoras quanto o pessoal da Casa de Cultura tem essa percepção então diante disso a gente acaba tendo três formas de acesso diferente três formas de reação diferente seja o aspecto burocrático pode ser mais ou menos acessível também tem diferenças da forma no qual se expõe a ajudar tem os moradores locais que utilizam os equipamentos locais que tem uma visão bastante clara desses conflitos daquilo que a população pobre sofre por exemplo e por outro lado a gente tem uma outra população que a gente poderia dizer que é uma população de classe média que tem que tem essa concepção de que foi Ituzaimbo que deu um sentido de progresso para aquela localidade passa por aí e só mais uma uma coisinha daí a tua experiência eu não me lembro agora se isso está explicitado no texto ou não a tua experiência aqui em Foz assim do contexto de onde você vinha de ser de ter a Itaipu isso foi uma em algum momento uma informação importante para aproximação assim com esses grupos pelo menos com a população fundamental em diversos sentidos primeiramente o despertar de interesse em fazer esse estudo se deu por ter vivido a vida lá vivida a segregação produzida por Itaipu então quando eu cheguei lá e visualizei que era uma situação muito similar evidentemente porque muito simpático com a ideia de fazer a pesquisa lá essa é uma questão pontual outro elemento que ajudou efetivamente a eu realizar o trabalho foi o fato de ter um município muito pequeno ou seja que permite você realizar um estudo de comunidade coisa que em uma cidade muito grande você tem efetivamente uma maior dificuldade de desenvolver você consegue pegar um conjunto maior de variáveis dinâmicas para tentar observar e apreender depois que eu terminei esse trabalho que é um trabalho rápido de visitas e assim por diante confesso que eu fiquei com vontade de ficar um ano lá dentro para aprofundar num conjunto de relações mais aprofundadas de construção desses processos de estigmatização mas é inviável a universidade nos chama para trabalhar esse é um aspecto e com certeza o fato de eu ter visualizado e sentido esses processos de estigmatização principalmente da forma em que nós estigmatizávamos o outro e da forma que o outro nos estigmatizávamos dentro das vidas de Taipu você acaba tendo uma possibilidade evidente de já minimamente ter uma noção do que você vai enxergar tipo o que é possível explorar onde é possível explorar que em grande medida eu já tinha uma vivência similar que evidentemente me mostrou já caminhos né eu gosto de domingo eu vou ter que receber as compras do mercado que chegaram mas eu já volto tá eu gostei muito da cor de sua casa muito bonita que linda é uma combinação muito bonita um longo debate com a minha esposa mas deu certo fala Deide está de alguma forma no texto mas acho que eu queria entender um pouco melhor o processo durante a construção veio foi exógeno né veio os trabalhadores vieram de fora por que que não houve a incorporação dos trabalhadores lá na usina no serviço braçalo né por que que houve essa isso tem algum a justificativa política talvez nem tanto são dois aspectos que acontecem na construção de qualquer hidrelétrica né primeiramente é a justificativa da necessidade de qualificação específica para cada atividade desenvolvida é trabalhar com concreto numa usina hidrelétrica é diferente de trabalhar com concreto para construir uma casa é uma outra forma de processo de espiamento enfim tem um conjunto de aspectos de caráter técnico que exigem determinada especialidade na atividade né isso é uma justificativa a outra justificativa é que sempre que se constrói hidrelétrica independentemente do porte dela né a gente vai visualizar a função migratória tem grupos sociais que acompanham as barragens né começa a se construir uma barragem na África vai pra lá se constrói enfim e assim por diante né isso envolve pessoas que vão trabalhar diretamente no processo de construção civil como também pessoas que vão trabalhar na prestação de serviços né enfim são esses dois elementos que são amarrados né com essas duas questões se torna muito restrito a entrada desses trabalhadores né por exemplo uma coisa que acontece é que essa prestação de determinados tipos de serviços por exemplo pintura corte de grana né são feitas por empresas terceirizadas né que são de fora evidentemente essas empresas terceirizadas então elas entram dentro da da construção né já muitas vezes com um conjunto de trabalhadores contratados e pode efetivamente pode se quiser né evidentemente contratar trabalhadores locais né mas o número é muito pequeno em relação à demanda né esse processo não foi igual aqui em Foz né aqui teve bastante também não tinha uma população muito grande aqui mas lá era é semelhante né e aqui de diferentes maneiras a população foi absorvida né seja pela prestação de serviço para aqueles que vieram para a construção da Itaipu e isso não ter acontecido lá a população local ela é absorvida dentro de um tempo ampliado né não é de imediato que a gente visualiza que a população local vai conseguir se inserir né muito dos índices de desemprego que a gente vai visualizar na cidade na década de 80 ela é derivada por exemplo de um conjunto de pessoas que migraram para trabalhar na Itaipu mas já não tinham mais espaço dentro da obra né enfim então existe um conjunto de fatores que envolvem isso nem todo mundo consegue atender ou se vincular de alguma forma a luz não é não é diferente lá né é só que eu acho que o impacto e o contingente de trabalhadores que é necessário é menor mais alguma questão quer falar ninguém a Cíntia quer falar você fala o microfone a Cíntia quer perguntar uma agulha quais as diferenças que eu observei entre os resultados de sua pesquisa e de EMI ah mas é uma observação muito clara enfim o aspecto mais eu não entendi Eric a Cíntia perguntou referente a diferenças entre a minha pesquisa os resultados que eu obtive na minha pesquisa e os resultados que foram obtidos pelo Elias na pesquisa dele né é uma pergunta super adequada pontualmente o que a gente vai enxergar na obra de Elias é que os permanentes vão construir os elementos de estigmatização em relação aos outsiders ou seja os moradores mais antigos então vão criar estigmas né primeiramente para afastar e depois para legitimar o poder que eles tinham é diferente no caso de Ituzangor onde a população mais nova a população que chega é ela que cria o preconceito é ela que cria o estigma e é ela que vai instrumentalizar esse estigma e preconceito para depois legitimar o seu poder econômico e político é o oposto é por isso que está o título do texto é Ituzangor não é Winston Parva ou seja porque as relações elas são contraditórias ou seja lá não foi permanente que expulsou o outsider é o contrário o outsider ou seja aquele que veio de fora que acaba expulsando permanente essa questão eu tinha ficado pensando nela quando eu li o texto e eu acho que é tanto no texto de Elias quanto nessa observação está muito mais relacionada a posição com a questão econômica do que efetivamente ao tempo de permanência porque lá no estudo que ele faz aquelas pessoas que também estavam lá primeiro tinham um acesso a questão econômica e não tem essa diferença tão grande e acentuada como aconteceu ali na usina exatamente dentro do texto do Elias uma observação que ele faz e que eu gosto muito diz respeito à necessidade da classe já estabelecida do grupo já estabelecido em manter o seu status uma das preocupações que Elias vai demonstrando dentro do texto é de que necessariamente aquele grupo mais antigo ele está inserido nas diversas instituições dos diversos aparelhos que existem na região em cargos de gestão em cargos de influência e eles não querem perder isso a capacidade política de controle como a chegada da população nova eles visualizam uma ameaça em relação à manutenção dessa hegemonia então muitas vezes a construção do estereótipo e do estigma é para deixar claro que aquela pessoa não tem a qualificação não tem a competência para requerer ou para solicitar participar ou assumir o cargo que é ocupado hoje por uma pessoa que tradicionalmente conhece controla domina as relações sociais da localidade dentro dessa situação quando esse embate é feito a população local que controlava os espaços de sociabilidade abre mão desses espaços de sociabilidade ou seja o clube é fechado a direção a escola é repassada para alguém que usa engol ou seja eles vão perdendo esses cargos de influência e começam gradativamente a ser ocupados por pessoas diretamente ou indicadas por usar engol não sei o que você acha mas talvez acho que tem relação com a própria natureza da mudança assim que é a chegada de acirretar que tem a ver com o desenvolvimentismo que tem a ver com uma noção do que é civilização uma noção do que é progresso então isso tudo está dentro né assim aumenta a valorização valoriza a categoria dos profissionais que é quem detém esse conhecimento quem está inserido nessa lógica desenvolvimentista né que é a mudança então eles são valorizados eles têm mais força do que a categoria dos permanentes que estão lá né exatamente com certeza eu acho que em essência é isso que está por trás de toda a discussão é um aspecto ideológico né que está disputando a hegemonia pontualmente é corretíssimo se ninguém te quer tem mais uma pergunta pode falar assim quer perguntar primeiro aí Max eu ia fazer uma pergunta primeiramente para as meus colegas quais foram as dificuldades enfrentadas para fazer essa pesquisa haja vista que você chegou em uma cidade onde ela foi transformada você não era permanente você não é um local e quais foram as dificuldades que você teve para chegar nesse resultado as dificuldades eu acho que elas são de duas ordens uma é uma dificuldade de caráter emotivo eu realizei meu pós-doutorado logo depois que o Francisco nasceu eu acho que a minha maior dificuldade foi a saudade de casa a dificuldade de não estar com a família perto e assim por diante eu acho que isso foi algo incômodo diríamos assim durante minha pesquisa de campo esse é um elemento e da parte diremos assim mais técnica do trabalho que eu acho que é aquilo que você direcionou a sua pergunta tem assim uma forma de trabalho eu tenho uma forma de trabalho que me traz diremos que resultados que elas baseiam em duas ações muito simples mas que efetivamente consegue resolver muitos dos meus problemas enfim como não sei se é do conhecimento de todos mas eu tenho crise de ansiedade extremamente ansioso então para iniciar uma pesquisa num espaço novo ou para explorar determinada realidade que eu ainda não conheço é algo que para mim é bastante amargura digamos assim é algo muito complexo então quando eu inicio o trabalho tanto em Poçadas quanto em Ituzaindô ou quanto como eu fiz o trabalho de pesquisa de campo no Chile também foi da mesma forma a primeira coisa que eu faço é me recolher enfim eu vou me recolher vou tentar ter uma vida normal nos primeiros dias seja eu vou ir ao restaurante vou ir tomar uma cerveja enfim começo ter uma vida social da forma que eu teria em casa construindo uma rotina para mim dentro dessa localidade isso faz com que gradativamente eu vá ambientalizando o espaço e as pessoas enfim começo a sentir o local onde eu consigo ser melhor atendido onde eu tenho uma recepção mais adequada enfim então a vivência ela vai sinalizando para mim determinados lugares que eu nesse momento de aproximação vou enxergando como mais ou menos adequados para a realização do trabalho enfim então a primeira estratégia que eu faço é me recolher e gradativamente me inserindo socialmente pela manutenção de minha própria rotina esse é o trabalho que eu vou realizando e diante disso conforme eu vou estabelecendo a minha própria rotina de vida dentro da localidade eu vou gradativamente canalizando e aprofundando determinados diálogos com sujeitos que eu começo a estabelecer durante essa rotina ou seja eu vou sempre na mesma mercearia comprar maçã então a partir daquele momento aquela pessoa começa a ser um informante que consegue dialogar com ela obter informação dela ah eu vou por exemplo estudar escrever lá na biblioteca pública a biblioteca pública deles é do tamanho aqui do escritório que eu tenho em casa e tem uma única funcionária então evidentemente eu estou sentado em uma mesa e todos os dias que eu estou sentado lá aquela bendita da bibliotecária está lá na minha cara então gradativamente a gente vai estabelecendo de uma maneira natural porque é consciente para mim a realização disso uma aproximação e criando determinados tipos de vínculo de confiança que possibilita o diálogo em determinados níveis de entrada é diferente por exemplo de quando eu fui obter informações na prefeitura ou na hidrelétrica daí é uma questão muito mais técnica eu chego com documento explicitando a pesquisa que eu estou fazendo quero ter acesso a determinadas informações e assim por diante no caso de pesquisa de campo nesse sentido mais etnográfico é tentar inserir na rotina beleza? Prof em complemento a pergunta do Max eu fiquei aqui pensando se você teve alguma barreira alguma dificuldade no sentido cultural e mesmo falando de repente espanhol fluente no sentido do idioma porque também tem a questão do filtro do idioma que faz a gente interpretar diferente aquilo que está sendo falado e aí isso eu fui perguntando porque eu não sei se vou fazer minha entrevista mas me chamou atenção porque uma das coisas que eu estou levando em conta é um pouco dessa questão do idioma das questões culturais de entender alguma frase de entendimento enfim e tem o Guarani também o Guarani já foi muito mais presente do que ele é hoje a formação da região ela também é por meio do povo Guarani só que lá é algo que foi ainda mais estigmatizado e excluído da localidade então é muito raro se ouvir Guarani ou você encontrar indígenas na cidade e assim por diante mas de fato Manuela a questão tanto do idioma quanto do comportamento o hábito influencia e penso eu que para as duas questões tanto a rotina que eu começo a desenvolver e o tempo de permanência é a forma mais adequada para se resolver no meu caso como eu fiz uma pesquisa com recortes temporais relativamente curto eu não tive tempo para desenvolver um conjunto de estratégias que são adequadas para se resolver essa questão de desigualdades de leitura de idiomática de linguagem e assim por diante porque eu fui muito objetivo obter as informações eu sabia o que eu queria o Robert fez um comentário em que ele falou a respeito das trajetórias se eu fosse buscar trajetórias de vida eu acredito que essa diferença de linguagem seria muito mais impactante dentro da pesquisa do que ela foi porque em grande medida eu fui quase que com um checklist para resolver enfim eu tenho pouco tempo eu vou minimamente tentar observar alguns aspectos para comprovar ou não isso vem de encontro com aquilo que a Cida falou no momento anterior a minha vivência no contexto de Foz já tinha me indicado determinadas coisas que eu precisaria ter um olhar direcionado então eu já fui de forma muito objetiva para determinados lugares o que minimizou esses possíveis conflitos culturais mas se a gente vai com um objetivo mais amplo de caráter histórico e de reconstrução de relações mais simbólicas enfim trabalhando com semiótica qualquer coisa do gênero não tenho dúvida nenhuma que os elementos culturais eles podem ser entraves e fazer com que a gente cometa desliz não tenho dúvida nenhuma eu devo ter feito alguns mas penso eu que eu consegui controlar bem essa essa questão sendo técnico sendo objetivo mais alguma questão? o que eu ia perguntar antes só era se você eu fui procurar lá no mapa para ver certinho onde é que ficava de aceretar e você chegou eu vi lá que tem essa outra cidade que você retorna a lista de sua pergunta eu fui ler a frase da Gabriela ali e acabei não prestando atenção no que você falou depois eu leio ah, não acredito fala no começo tá, mas objetivamente era assim se você chegou a ir em Aiolas né que é do lado paraguaio se você chegou a ir lá ou se você fez alguma relação com a cidade não eu não estabeleci pesquisa propriamente lá eu visitei né no sentido de pensar como que é o espaço urbano e assim por diante né mas não 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 realizei investigação mas no sentido de conhecer mesmo né é porque ela é uma cidade minúscula enfim e para chegar a ela tem que ir por encarnação né não tem outro acesso né então tem que ir lá a encarnação é pegar ônibus lá e de ônibus até Maiola né então foi complexo dentro da minha organização de pesquisa logística tá beleza deixa eu ler o que Gabriel pergunta aí fala aí para a gente ver tua voz na verdade eu ia perguntar sobre a questão de ali na parte que você aborda sobre o fechamento de alguns locais né essa essa dominação dos profissionais foi aceita tranquilamente pelos permanentes eles ou tinha algum movimento social algum relato né que falava sobre as disputas então aí tem várias questões que são interessantes a sua pergunta é uma pergunta muito boa é a resistência eu acho que ela tá dando um aviso Eric você tem uma outra reunião para começar agora da escola de seu filho a resistência ela é apresentada e visualizada de maneira diferente né enfim nem sempre ela acontece por meio de um conflito direto objetivo que se enxerga né dentro daquilo que eu consegui observar embora não aborde no artigo isso é um elemento importante que é algo que eu possa desenvolver né tem três situações que ela ela surge né uma indiretamente ela tá comentada dentro do risco né que é o próprio fato da pessoa enxergar que ela já não expôs o espaço naquele lugar né e ir embora isso é uma forma de lidar com a situação né tentar reconstruir a sua vida em outra situação mas tem outros dois elementos que apareceram durante a pesquisa que eu acho que são mais interessantes tá em jornais publicados na década de 80 havia pequenas colunas o pessoal de Pós-Iguaçu vai entender tipo o corvo lá do jornal lá enfim tem um espaço lá na antiga gazetinha lá que um colunista que enfim chegava lá e fazia notas sociais observações críticas sobre comportamentos locais e assim por diante eram sempre colunas muito pequenas né entre os aí gol também tinha isso tinha um colunista local né que publicava matérias no jornal desse período da década de 80 no sentido de se tentar problematizar a presença dos profissionais né no sentido de falta de respeito que aqueles profissionais tinham com os moradores locais enfim com os trabalhadores com a cultura com o idioma né enfim tinha isso de forma muito objetiva dentro desse jornal que é uma segunda forma de resistência né e por fim você vai ter organização social né principalmente dos trabalhadores rurais né os trabalhadores que tanto de pesca quanto de produção de subsistência né esses vão se organizar em associação né pra poder estabelecer um diálogo um embate né atualmente de maneira muito mais consolidada né com maior força em relação a impulsar em determinado momento eles vão visualizar como está nos documentos da associação de fundação né de que sozinhos né eles tinham fragilidade eles eram vulneráveis né pra serem coquetados pelo discurso das políticas de Ituzayimbo né de aceretá né então por meio da associação e por meio de uma discussão coletiva ficava na concepção dele mais simétrico né o processo de discussão né e de estabelecimento de resistência mais alguma questão fechou você vai perguntar ou você vai pedir pra eu ficar ah a minha esposa me comunicou que cancelaram a reunião do meu filho mas em todo caso eu acho que a gente já pode encerrar né já deu uma hora mais de uma hora de conversa queria agradecer eu acho que foi bem produtivo foi uma experiência rica legal quinta-feira a gente se encontra novamente nesse mesmo bate local com uma discussão proporcionada pelo senhor Gustavo Gustavo que mandou o segundo texto foi né é achei legal a ideia Eric a iniciativa de retomar os debates do grupo como eu escrevi no grupo do WhatsApp o teu texto ele retomou uma discussão que eu acho que vai ser muito central pra nós daqui pra frente que é a questão do do trabalho certo então seguindo na mesma doada eu eu disponibilizei um livro que foi publicado na Argentina com experiências do programa Alfa 3 e o nosso o meu trabalho junto com o professor Adilson no Alfa 3 foi discutir experiências de economia solidária então eu gostaria que a discussão na próxima quinta-feira fosse nesse sentido tanto do que está presente lá no texto que é uma discussão mais sobre cooperativas e etc como do conceito e das possibilidades de economia solidária aqui na região aqui na na Típice Fronteira aí pegando Brasil Paraguai e Argentina muito bem senhor Gustavo e eu gostaria novamente de reforçar o convite aos demais para encaminhar em sua produção para a gente poder dialogar enfim tem um artigo sendo publicado vai publicar enfim envia os textos para a gente poder conhecer o que cada um está fazendo enfim e se distrair um pouco desse momento de isolamento com certeza abraço a todos fiquem bem e fiquem em casa vocês também tchau tchau abraço tchau tchau até mais tchau